E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai tentar zerar o completo e não apenas com Pokémon do tipo gelo. E vamos para as regras. A gente só pode usar Pokémon do tipo gelo, a gente não pode usar Save or Lowestate, não podemos usar cheats e não podemos usar itens no meio de batalha. E lembre-se de deixar o like e se inscrever porque isso ajuda e muito a continuar fazendo esse tipo de vídeo. Valeu! E o primeiro Pokémon que eu pego é o Snoran, e eu derroto em alguns Powder Snow. Powder Snow é um golpe de gelo que é Special e tira 40 e tem 10% de chance de corrilar o oponente. Logo em seguida vamos enfrentar o rival de novo. O Starly cai em 2 Powder Snow e o Turtwig cai em 1. E vamos enfrentar o Rourke, do Icewind no Gildos no Onix, então eu dou 3 Icewind no Cranidos. Icewind é um golpe do tipo gelo que tira 55 de poder e reduz a velocidade do oponente. Então vamos enfrentar a Comandante Marte. O Zubat cai no Icewind, vem a Parugly que eu dou vários Icewind, mas eu não chego nem perto de vencer. Isso aí foi triste. Pois não deu. Então a gente chega no nível 20 e aí eu derroto o Zubat, vem o Parugly, eu dou Icewind e alguns Headbutts. Um deixa Flinched e derroto em seguida. E Gardania, bora lá. Vem o Turtwig que cai no Icewind. O Charing cai em 2 Icewind. Vem a Roserade e tento derrotar. A poção dela faz ela resistir e acabar me derrotando. Então eu tento Revanche no nível 28 e eu aprendi Icefang. Então eu fico testando o que vai ser melhor. Eu dou Icewind e Icefang. E Icefang é um golpe do tipo Gelo, que é físico e tira 65. Ele tem 10% de chance de congelar o oponente e 10% de chance de deixar o oponente flinched. E Fantina, bora lá. O Duskull cai no Crunch, a Miss Medius em 2 e antes ela tinha me deixado confuso e tinha me derrotado e o Haunter também. E para time enfrentar o rival. O Staravia cai no Icefang, a pônica cai em Headbutt e eu posso aprender Ice Shard, que é tipo o Quick Attack de Gelo. E eu derroto o Grottle em 2 Icewind e o Bweezel no Crunch. E chegando no nível 42 a gente evolui para Glalie. E Glalie é o Pokémon Cara. E ele é puramente do tipo Gelo. E esses são os statuses do Glalie. Ele é médio em tudo, né? Não preciso nem explicar muita coisa aqui. E vamos disputar a Mei Lin. E isso pode dar muito errado, porque lutador é bom contra Gelo, mas vamos ver o que é que dá. O Meditite cai no Icefang, vem o Machoke que fica flinched e cai em 2 Icefang. Então vem o Lucario, eu dou Icewind e o problema é ele me deixa paralisado. Então me derrota. E eu perdi umas 3 vezes e aí eu consigo deltar o Lucario, porque ele fica congelado. E aí eu vi vantagem. Crasher, acordo. O Garius leva Icewind e 2 Icefang. Vem o Quagsire e eu dou 2 Icewind nele. Chega o Float, eu vou dando Icewind e ele dá Brine. Eita. E como eu já estou em Pastória, eu vou até o cara das Hearthscales e ensino Icebeam pro Glalie. E Icebeam é um golpe do tipo Gelo Special que tira 90 e tem 10% de chance de congelar o oponente. E bom, agora com Icebeam em mãos, eu basicamente só spam Icebeam. O Float, ele tem Barry e ele se cura. E, mesmo assim, com a vida vermelha a gente derrota ele. E Cyrus partiu. Chega o Sneasel e eu dou 2 Headbutt. O Golbats cai no Icebeam e o Murkrow cai no Icebeam. Rival é nosso. O Starraptor cai no Icebeam. O Rapidash cai em 3 Crunch. O Glalie é decongelado. O Torterra cai no Icebeam. Veio o Float, que cai em 2 Crunch. E eu tive muita sorte nessa batalha. Byron, vamos nessa. O Magneton cai em 2 Icebeam. O Bastardom cai em vários Blizzard Icebeam. O Steelix cai em vários Icebeam. Então, capturamos o nosso próximo Pokémon de gelo, o Snover. Logo em seguida, capturamos o Sneasel. E capturamos também o outro Snorrent, só que esse é fêmea. O Snorrent, ele tem duas evoluções. O Glalie e a Frostless. Pra que se a Frostless, precisa de um Snorrent fêmea. E Dawnstone. E pouco tempo depois, eu já capturo o Swinub. Então, eu entrego a Dawnstone para a Snorrent e ela se torna uma Frostless. E Frostless, ele é o Pokémon Terra de Neve. Oi? E ele é do tipo gelo e fantasma. E esses aqui são os status dela. A velocidade é muito boa, mas o resto é bem meh. E passo de nível e o Swinub vira Pyloswine. Então, eu uso uma Heart Scale pra ensinar o golpe Ancient Power pro Pyloswine. Passo de nível e aí ele evolui pra Mama Swine. Ele é do tipo gelo e ground. E esses são os status do Mama Swine. 130 de ataque e 110 de HP? Esse bicho é forte. E tá na hora de chocar o ovo de Eevee. Esse Eevee eu fiz pegando uma Eevee fêmea da Baby e um Pony Tamacho. Agora eu acertei. E aí vem o Eeveezinho, a gente chupa alguns níveis perto da pedra e a gente consegue o Glaceon. O Glaceon é o Pokémon Neve Fresca e tem tipagem de gelo. O Glaceon tem 130 de especial ataque e 110 de defesa. Nada mal mesmo. E vamos lá, Kenis. O Sneasel cai em dois Rock Tomb e vem o Abomasnow que me derrota. Pega o Laylee e eu dou Blizzard. E o Palo Swine cai no Blizzard. O Sugarfroze Lask cai em Crunch. O Cyrus, bora lá. O Glaceon cai em dois Headbutts. O Crobat cai no Ice Beam. E o Hunked Crow cai no Ice Beam. Então, na noite eu faço o Sneasel segurar o item Razorclaw e passo de nível. E aí ele evolui para o Eevee Vile por causa disso. O Eevee Vile é o Pokémon garra afiada. Ele tem as tipagens gelo e dark. O Eevee Vile tem 120 de ataque e 125 de velocidade. Nada mal mesmo. E no nível 40 evolui o Snover para a Bomasnow. A Bomasnow é o Pokémon árvore de gelo. Ele tem os tipos gelo e grama. A Bomasnow tem 92 de ataque e 92 de especial ataque. Ele tem os status até que razoáveis, mas a tipagem dele é bem ruim. Mas a habilidade dele é perfeita para esse monotype. Ele faz com que neve durante a batalha. E esse efeito é durante toda a batalha. E isso é maravilhoso, porque o Hail a cada fim de turno tira 1 16 avos do HP máximo do oponente. Ele ativa a habilidade Snow Cloak, que o Froze Last e o Mamoswine tem, que é aumentar a evasão durante Hail. E ele também faz com que Blizzard, que é um dos melhores golpes de gelo, não erre. É muito bom mesmo. E partiu enfrentar o Cyrus. O Houndoom vem e nós damos Headbutt. E ele nos deixa burn com um Will-O-Wisp e isso acaba com tudo. Então tento de novo e dessa vez o Houndoom cai em dois Headbutts. Vem o Hunchbroke e cai em Ice Beam. O Garus cai em dois Blizzard, vem o Sneasel, pego o Abomasnow e eu sou derrotado. Faço o Neivar, então eu dou o Blizzard e Headbutt. E o Crobat cai em Blizzard. Blizzard é um golpe do tipo gelo, que tira 120 dano. Ele é Special e ele tem 10% de chance de congelar o oponente. E Volknero partiu. O Jotel cai no Earthquake, vem o Rachel e eu pego o Glalie do Ice Beam 3 vezes e a gente vence. Vem o Luxray, pegamos o Abomasnow, damos Ice Shard e caímos com o Fire Fang. Vem o Luxray que cai no Blizzard e o Electivire cai em três no Blizzard. E partiu enfrentar o rival pela última vez. O Starraptor recebe dois Ice Beam, mas nos derrota. Com o Glaceon eu derroto ele no Ice Beam, pego o Glalie, eu dou o Crunch duas vezes e ele me derrota. Com o Evil, dou o Night Slash, vem o Heracross que resiste e me derrota. E derrota o Glaceon, então eu pego o Mamoswine, dou o Azshard, mas não é o suficiente. E o Abomasnow, ele é derrotado. Então a gente vai de revanche, damos Ice Punch no Starraptor e não é o suficiente, é a Frost of the Sky. O Mamoswine cai no Fire Blast, pegamos o Glalie e damos dois Crunch e derrotamos o Rapidash. Vem o Heracross, caí em dois Ice Beam. Vem o Float Sovereign te dá dois Thunderbolt. O Tortera resiste ao Ice Fang, mas cai no próximo. E eu ensino o Blizzard para o Abomasnow. Com o Glaceon, dou o Ice Beam três vezes no Snorlax. Sou derrotado, então eu derroto no Ice Beam. O Mamoswine está com o Earthquake Stone Edge Ice Shard Avalanche. O Abomasnow tem Blizzard, Rock Slide, Ice Shard e Wood Hammer. O Evil tem Night Slash, Ice Punch, Metal Claw e Brick Brick. O Glalie tem Ice Beam, Headbush, Blizzard e Crunch. O Frostless tem Blizzard, Psychic, Ice Fang e Ominous Wind. E Glaceon tem Ice Beam, Ice Shard, Shadow Ball e Bite. Então, bora. Aeron partiu. O Yam Mega recebe Avalanche e ele pega o Scizor e o do Ice Fang e Earthquake. Venho em seguida o Heracross do Earthquake Stone Edge. Vesp Queen cai no Stone Edge do dois Ice Shards no Yam Mega e o Drapion ele dá Aerial Ace e me vence. Pega o Glalie do Ice Beam que congela, então o outro que derrota. Yes! Berta, vamos lá. Ela lança o Wishcash e o do Ice Beam duas vezes com o Glaceon. Pega algumas noz só para deixar com o Hail e não Sandstorm. Aproveita e dou o Blizzard. Venho no Ice Core e eu dou Ice Shard que tira pouco, mas derrota em outro. Venho no Arpear eu dou um Blizzard boladão. E eu erro o Blizzard porque ele deixou com o Sandstorm, mas depois ele cai com o Ice Beam. E Flint, bora nessa. O Round 1 cai no Earthquake e Flareman também. A Rapidash dá Solar Beam e cai. O Infernape dá Flare Blitz e eu resisto e derroto no Earthquake. E o Magmortar cai no Earthquake. E vamos enfrentar o Luciano Hang. Ele lança o Mr. Mime que cai no Night Slash. Ele pega o Galeido, eu dou o Ominous Wind duas vezes, mas tira pouco. Pega o Bumasdow e dou o Blizzard. Dou mais alguns Ice Shard e ele vai levando dano de Hail. E aí ele cai no Ice Shard finalmente. Chega o Bronzão, eu pego o Evial e eu dou o Night Slash. Ele vai dando Calm Mind, ele quase me derrota, mas ele cai. O Lakazan cai no Night Slash e vem o Espion que me dá Quick Attack. Pega o Glaceon, mas ele é mais rápido, mas mesmo assim o Mamoswine derrota no Ice Shard. E Cynthia, vamos! Contra ela eu não sei muito o que fazer, mas pelo menos eu vou deixar nevando. O Abumasdow derrota em dois Blizzard, então eu troco pro Mamoswine, que resiste ao golpe e derrota o Lucario. E isso foi por pouco. Vem a Malote que eu dou o Wood Hammer. Eu quase derroto, até que na outra vez ele cai com dano de Hail também. O Glade derrota o Togekiss em dois Ice Beam. Vem o Garchomp, que me derrota em Earthquake. Pega o Evial, dou um Ice Punch. E vem a Rose Rage, que também cai no Ice Punch. E que isso, mano! Que surra você levou, hein, Dona Cynthia? Rapaz! E esse meu time mitou demais. É o time boladão, bonitão. É uma satisfação terminar esse tipo de desafio. E o próximo desafio vai ser Pokémon Emerald, apenas com Pokémon do tipo Ground. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, comenta qual desafio você quer ver depois, beleza? Que Deus te abençoe e te vejo no próximo desafio. Tchau!